Produtores rurais e cooperativas vão receber capacitação do SEBRAE numa parceria com o Ministério da Agricultura. A ideia do acordo assinado hoje é promover a competitividade e também o desenvolvimento sustentável. É a assistência técnica, a qualificação profissional em gestão, a questão do transporte, a questão do crédito e de corrigir as imperfeições de mercado. Porque como eles produzem pouco, eles compram mal e vendem mal porque não tem escala. Então o grande segredo é agrupá-los para que eles possam formar escala e comprar melhor os seus produtos, os insumos, desculpa, e vender melhor os seus produtos. Atualmente o Brasil conta com 1 milhão e 200 mil produtores rurais de baixa renda que serão atendidos pela parceria. 100 mil agricultores vão começar a receber os recursos a partir de junho. As regiões norte e nordeste vão ser as primeiras a participarem do projeto.